A Secretaria Municipal de Assistência Social definirá as famílias que serão beneficiadas pelo programa Caixa d'Água Boa, porque todas precisam atender a alguns critérios. A pessoa precisa estar dentro do card único, estar atualizado, não ter caixa d'água, é claro, na sua residência, e também ter casa própria, tendo a sua casa própria e sendo beneficiário do card único, estar dentro dos programas da assistência social. O programa é estadual e será executado através de um convênio com o município, a Sanepar e a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho de Palmas. O propósito do projeto é promover a melhoria do abastecimento de água e das condições de habitabilidade nas moradias de famílias em situação de vulnerabilidade social da área urbana nos municípios com baixo IDH, que possuem os indicadores sociais e econômicos mais críticos do Estado. A gente sabe que a água hoje é vida, a gente sabe que também traz qualidade de vida para a nossa população e que muitas vezes a gente tem um interrompimento de água e tendo a caixa de água, a pessoa armazena a sua água, dando maior qualidade de vida para a sua família. A Sanepar fornece as caixas de 500 litros, a tubulação e a base metálica. E a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho auxilia com mil reais para a mão de obra. A Prefeitura é responsável por armazenar e distribuir os materiais e fiscalizar a obra. 134 municípios e 3.500 famílias atendidas em todas as regiões do Estado, com o programa Caixa da Água Boa.